Então, gente, gravar usando playback, ao vivo, num quarto assim pequeno como esse, todo de material, o som rebomba e corre muito risco de microfonia, enfim. E eu tenho muito problema na questão de retorno, escutar minha voz. Porque eu, todo som que sai da caixa de som, influencia muito a pessoa que está interpretando, então é difícil. Vamos tentar com essa aqui, eu estou bem na frente da caixa de som, ouvindo bem a minha voz, vamos ver se dá certo aqui. Isso é um teste, estou toda hora me testando. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tentei muito pra contar, dizer o que aprendi. E na vida a gente tem que entender Que um nasceu pra sofrer, enquanto outro ri Mas, quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão pra viver. Ver na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho toda azul, azul da cor do mar. Mas, quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão pra viver. Ver na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho toda azul, azul da cor do mar. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. E na vida a gente tem que entender, que um nasce pra sofrer, enquanto outro ri. É, mas, quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão pra viver. Ver na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho toda azul, azul da cor do mar. E na vida a gente tem que procurar, pelo menos vir achar razão pra viver. E na vida a gente tem que procurar, pelo menos vir achar razão pra viver.